O Banco de Sangue da Santa Casa de Porto Alegre precisa de doações, porque está operando com 15% abaixo da capacidade. Problema comum em períodos de férias. O gesto dos doadores pode salvar vidas e, com os desvidos cuidados, não traz nenhum risco à saúde. A estimativa é que durante os meses de férias, o estoque do Banco de Sangue da Santa Casa tenha uma redução de 15%. Por outro lado, também por conta das férias, aumenta o número de acidentes, de grandes cirurgias e de transplantes. Ao mesmo tempo, os pacientes sem tratamento contínuo, como os que fazem quimioterapia, por exemplo, seguem precisando de sangue. Alguns mais de uma vez ao dia. O resultado é a redução significativa dos estoques e a necessidade de mais doadores. Quem pode doar? Pessoas de 16 a 69 anos, que estejam saudáveis, eles vão passar por uma entrevista, na qual vão ser feitas várias perguntas do estado de saúde dele atual e passado. Depois daí, demora em torno de 50 minutos até terminar todo o procedimento, todo o processo. É muito tranquilo. Márcia tem o hábito de doar sangue uma vez ao ano. Tem muitas pessoas precisando, né? Então, a gente está aí para ajudar. Amanhã pode ser a gente, né? O horário de coleta do banco de sangue da Santa Casa é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã, às 6h da tarde.